Música Música E é desse jeito a gente irá nos parar Música Eu já me sei que tá dormindo, eu sou um perigo E você me duvidou Música Não diga com quem não conhece, porque eu sou um perigo Não diga com quem não conhece, porque eu sou um perigo Agora eu posso te fazer, mas eu vou te deixar, louquinha de paixão Enlouquecei, mas sem você não soube Eu já me sei, choquei, ganhei seu coração Oh, graças a Deus